Durante toda essa semana, o Senar ministrou um treinamento aqui na Comunidade Terapêutica Nova Aliança, o CERNA, no município de Rolim de Moura. Cerca de 15 alunos, entre acolhidos da instituição e também produtores rurais do município, receberam orientações e treinamentos para ter um melhor cultivo de bananas. A gente ensina desde o preparo da terra até a colheita, a forma de colheita, a forma de adubação, irrigação, outorga, todos os trabalhos feitos em função da banana. Ontem tivemos uma aula muito importante, que a gente conheceu o maior produtor de banana aqui da região, ficamos muito felizes de conhecer o senhor Lidomar, que abriu as portas, e tivemos uma aula de campo. E aqui tivemos um grande apoio. Tenho a agradecer a secretaria de Rolim, que nos deu todo o apoio, e principalmente a sindicato dos produtores rurais. Mas levar a informação ao produtor é a melhor coisa que tem. A gente conseguir multiplicar essas informações, passar essa pequena capacitação para os produtores, que eles sabem, têm os saberes, mas a gente vem só com uma capacitação para eles, um pequeno entendimento para que eles possam aumentar a sua produção e ter a sua renda no finalzinho. O Cerna sempre apoia eventos onde pode desenvolver os acolhidos da instituição e muitos que vêm se beneficiar dos trabalhos aqui realizados. A gente ressocializa, retorna para a sociedade, nos nossos acolhidos, com esses cursos. Então, essa aprendizagem que eles têm aqui, eles reinserem eles no mercado de trabalho. As pessoas que não são os acolhidos daqui, da nossa comunidade, eles quando vêm ficam encantados com esse lugar e aprendem também o que nós fazemos. Serve também como, vamos dizer assim, como uma informação ao público do trabalho que a gente faz aqui contra a dependência química. Porque tem muita gente que mora em Rolim de Moura que às vezes não sabe que hoje nós temos uma comunidade terapêutica que tem um patamar muito alto a nível até nacional. Hoje a nossa comunidade terapêutica é um belo lugar, vocês já viram como é esse lugar. E seria muito interessante que outras pessoas estivessem nos visitando, conhecendo o nosso jardim, o trabalho que a gente faz. Você pode estar vindo, fica perto aqui do nosso CTG, Travessa Nova Aliança 3254. Pode se encaminhar à nossa secretaria que a gente tem o maior prazer em poder mostrar para vocês o trabalho que a gente faz. Os produtores fiquem atentos, pois o calendário de treinamento nesse ano já está disponível. Os produtores podem ir ao Sindicato dos Produtores Rurais e falar diretamente com a Ana Marisa. É ela que tem uma listagem dos cursos que ainda serão realizados aqui em Rolim de Moura até o final do ano. Então pode chegar ao Sindicato dos Produtores Rurais, procurar a Ana Marisa que ela vai dar todas as informações.